E sigo procurando pelos bares, pelas ruas, mas não te encontro e a falta sua Faz meu coração mais uma vez chorar Saudade rasgando o meu coração, machuca doído não tem jeito não É João, saudade, saudade é que nós todos estamos sentindo de você Uma perda irreparável, um jovem ainda, muito meu amigo, meu afilhado Quantas lembranças boas vão ficando para trás Muitos momentos especiais que nós tivemos juntos E hoje só vai ficar saudade Deus o tenha em bom lugar, João Carreira Um beijo no seu coração, um beijo no seu padrinho, Mato Grosso Obrigado Mato Grosso, obrigado Matias Estou feliz demais de poder participar aqui dessa festa bonita Maravilha, a honra é toda nossa João Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você É um orgulho esse menino É uma dádiva de Deus Obrigado João Carreira